E aí galera, como é que vocês estão, beleza? Galerinha, voltando aqui hoje para estar fazendo vídeo novo para vocês. Então para quem já é inscrito nosso aí, seja muito bem-vindo novamente aí. Para quem está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo aí. Espero que vocês gostem dos nossos conteúdos aí, né? E vamos para o vídeo, né? Hoje galera, eu vou estar fazendo um vídeo aí, um vídeo mais curto, né? Para ficar mais tranquilo aí, mais leve para vocês. Porque os últimos vídeos aí acabem prolongando um pouco aí, né? Porque a gente entra numa só um, entra no outro, acaba que prolonga. Mas vamos lá. O vídeo de hoje é um vídeo que eu já falei de algumas vezes aí. Que é sobre a nossa plantação de pitaia, né? Já tem um tempinho aí que eu não faço vídeo sobre nosso pomar de pitaia. E hoje galera, eu vou estar vindo aqui para estar mostrando para vocês como que está. Como que ele desenvolveu aí, como que está o desenvolvimento. E está fazendo a poda aí para a formação de copas de alguns palanques aí. Porque alguns eu já podei, porque com a chuva ela desenvolveu muito rápido. Então as mudas cresceram muito rápido. Eu tive que fazer a poda dela aí, não deu para gravar vídeo. Mas tem algumas aqui que ainda não está em ponto de poda. Algumas que atingiu o ponto de poda. Eu vou estar falando um pouco para vocês sobre a poda de formação de copas também, galera. Então galera, vou estar mostrando. Isso aqui é o nosso pomar aí, para quem já acompanha a gente há mais tempo aí. Está precisando capinar. Eu dei uma roçada aí, porque o serviço acumulou, né? Como eu falei no último vídeo aí. Então, só para dar uma desbastada aí, né? Está fazendo uma cobertura morta no solo também. Mas a intenção da gente aqui é estar fazendo a capina dela aí. Porque senão surge demais e acaba atrapalhando um pouco também. Então vamos para o vídeo aqui, né galera? Como eu falei para vocês, vou estar mostrando um pouco para vocês aí sobre a formação de copas aí, né? Então aqui já dá para ver que tem algumas aí. Já está formando a copa aí. Já tem umas lá atrás, vou mostrar para vocês. Então galera, então, como eu falei para vocês, vamos estar falando um pouco sobre a formação de copas aí. E é o seguinte aqui, galera. Isso aqui são todos os nossos palanques aí, para quem já acompanha a gente há mais tempo aí. Já pode ver alguns outros vídeos aí. Aqui ó galera. Isso aqui é uma que ela está em quase ponto de poda aí. Eu vou esperar ela crescer mais ou menos até ela atingir esse tamanho aqui, ó. Então, menos de um palmo aí. Eu vou esperar mais. Para mim está fazendo a poda dela. Essa daqui ela está em crescimento aí, porque foi uma muda de replantio aí. Porque quem acompanha a gente viu que eu postei um vídeo aí falando sobre a seca, né? Que acabou atrapalhando o desenvolvimento aqui. E a questão da irrigação também. Então, eu perdi algumas mudas aqui, porque o sol foi muito quente. A seca foi muito prolongada aqui esse ano. Foi muito intensa. E aí algumas andou queimando do sol e apodreceu. E eu acabei perdendo. Não consegui recuperar. Algumas eu ainda recuperei, que são essas que estão maiores aí. Eu andei perdendo algumas mudas. Foram poucas aí. Se não me engano, foi dois palanques. Que eu perdi mudas aí. Mas está desenvolvendo bem agora. E aqui é isso aqui, ó galera. Essa aqui eu já fiz a poda dela. Como vocês estão podendo ver aqui, ó. Já cicatrizou aí a poda. Deixa eu ver se... Aí focou aí. Já cicatrizou a poda. Então, ela já soltou galhos aqui, ó. Os cladodes aqui para a formação da copa. Ela soltou três aqui. Então, é isso galera. Aí, vocês podem falar. Ah, Diego, mas você está falando da poda de formação de copa. Mas como você faz essa poda? Galera, essa poda que eu faço aqui é o seguinte. Eu não faço igual do maracujá, né? Porque o maracujá, você colocou ele aí no arama. Na hora que ele atingiu a altura do arama, você corta ele, né? E aqui, na pitaia, você não pode fazer isso. Por quê? Como vocês estão podendo ver aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, esse cladode aqui, ó. Ele subiu. O que eu fiz? Eu entortei ele ali, amarrei ele. Então, esse cladode aqui é o que veio de Deus lá de baixo. Então, vocês estão podendo ver aí. E eu podei ele depois de mais ou menos um palmo aqui. Ah, Diego, mas por quê? Galera, você podando ele dessa forma aqui. Você esperou ele crescer aqui. Veio aqui, podou a pontinha dele. Você vai estar forçando ele a soltar broto nessa região aqui, ó. Agora, quando você espera ele crescer. Não tem nenhum aqui para mostrar para vocês. Mas aqui, ele cresceu. E ele atingiu essa ponta aqui. Você vem e poda a pontinha dele aqui. Você vai estar forçando ele a soltar broto desde lá de baixo. Então, ele vai perder a força e vai começar a soltar um monte de brotação. E isso não é interessante. Porque aí vai vir aquele monte de brotação desde lá de baixo. Então, você fez desse tipo aqui. Esperou ele crescer, chegou lá na ponta, você fez aquela poda lá. Você vai estar fazendo a formação da copa da sua pitaia. Aí, esse aqui, ó, galera. Ele já paralisou o crescimento. Esse aqui não foi o poder, galera. Ele paralisou o crescimento aí por conta, né? Que a gente fala aí. E agora, a gente está esperando aí. Porque o próximo passo dele aqui agora é soltar a flor, né? Ele está soltando uma brotaçãozinha aqui. Então, a gente tem que ficar de olho para ele não soltar muita brotação. E não soltar a flor. Então, aquele dali também já paralisou, galera. Está podendo ver que esse aqui paralisou o crescimento dele. Então, ele está prestes a estar soltando flor e os botões de flor. Então, é isso aí, galera. As minhas aqui, eu não faço a poda quando ela atinge a altura aqui do... A altura do pneu aqui, galera. Porque se fizer essa poda, como eu falei, você vai forçar ela a soltar a brota desde debaixo. E isso não é interessante. Então, eu entorto ele aqui, né? Porque se você deixar, tem algumas que vai crescendo para arriba. Então, é bom você estar forçando ele a entortar. Ah, Diego, mas como assim? Isso aqui, ó, galera. Eu peguei uma fita aqui, uma tira. E forcei ele a crescer para arriba do pneu. Porque senão, ele vai crescendo e quando ele entortar, pode ser que ele quebre. Agora, se você forçar ele desde pequeno, então, ele fica aí bem tranquilo de você estar trabalhando com ele. Aqui para vocês verem, ó, a saúde desses cladodes aqui para a formação de copo. Então, é isso aí, ó, galera. Pode ser que ele solte alguns brotos na parte de baixo, galera. E esses brotos que estão do pneu para baixo, você vai estar fazendo a poda dele aí. E vai estar olhando também, porque tem alguns que sortam muita brotação. Então, é bom você estar selecionando as brotações que você vai deixar aí. Então, aqui, ó, isso aqui. Estou esperando ele crescer para mim fazer a poda dele, porque isso aqui é um cladode que veio da parte de lá. Isso aqui é outro. Isso aqui, ó, tem três mudas nele. Então, é isso aí, galera. Como está podendo ver aí, ó. Isso aqui, ó, eu vou amarrar ele aqui para estar forçando o crescimento dele para cá. Então, isso aqui, ó, ele está quase em ponto de poda aqui, ó. Isso aqui já é interessante estar fazendo a poda dele. Então, grande parte aí eu já fiz a poda deles, né, galera. Então, aqui para vocês verem os cladodes aqui. Estão crescendo bem. Aqui já tem outro aqui e vou puxar ele para a parte de lá. Então, é isso aí, galera. A poda da pitaia que eu faço aqui para a formação de copo é essa. Ele cresceu aí. Eu conduzi ele até para frente do pneu aqui. Eu venho aqui e faço a poda. Sempre fazendo a poda e utilizando. É uma ferramenta adequada aí, né, galera. O alicate de poda, como eu já mostrei para vocês. Aqui. Tem um aqui que ela está... Isso daqui eu vou fazer a poda dela, galera. Essa daqui. Deixa eu ver se tem mais. Acho que é só essa, galera, que está em ponto de poda hoje. Porque as outras aí, elas desenvolveram mais rápido. Eu já fiz a poda delas, galera. Então, aqui, ó, galera. Essa daqui. Só tem uma muda que atingiu o ponto de poda ainda. A outra está em crescimento. Então, é como eu falei para vocês, ó, galera. Cresceu aqui. Ela atingiu aqui. Eu puxei ele para cá. Eu conduzi ele para cá. E agora ele já tem um crescimento aqui, ó. Que está ultrapassando aí um palmo do pneu. Ah, Diego, mas como você faz essa poda? Galera, isso aqui é uma poda simples. Você vai vir aqui, ó. Tirar aí uns dois centímetros aqui, ó. Você veio com o alicate de poda aqui, ó. Tirou um, dois centímetros. Pode podar aí. Eu gosto de estar fazendo essa poda aqui, ó, galera. Para estar ajudando na cicatrização aí. Mas eu gosto de fazer sempre essa poda aqui em formato de lança. Então, desde quando eu vou preparar, muda toda a poda que eu vou fazer aí. Eu gosto de estar fazendo essa poda em formato de ponta de lança aí. Então, galera, eu fiz isso aqui. O que vai acontecer agora? Eu vou estar forçando ela a soltar a brota aqui, ó. Nessa parte superior para a formação da copa. Então, a poda de formação de copa é importante para isso. Você está forçando a sua pitaia a soltar brotação nessa região. Então, é isso aí, galera, que eu queria mostrar para vocês hoje. Então, galera, já dá aquela força para a gente aí. Ajuda aí divulgando o nosso canal aí, que isso é muito importante para a gente. E até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí